Ah, de novo. Arruma o pau aí. Ah, você não fez isso não, Alex. E eu passei ali com o pau? Não, o neném tirou. Pedala, pedala. Aí, ó. Subiu o magrelo. Vai, próximo. Vai. Pedala, Quente, pedala. Mais giro, mais giro, mais giro. Isso, joga pra cá agora. Opa! Muito bem. Esse aqui tá um pouquinho mais leve. Vai. Chama o bombeiro. Esquenta não, eu tô filmando. Não sei, não. Pera aí, pera aí. Caverna. Eu dei pausa aqui, vamos lá. Ainda não, pera aí. Mais aqui, mais aqui. Mais, 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 mais. Aí. Pode vir. Vai. Bora. 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 Pode vir. Ok, não vai subir, Quente. Não, eu não sei. Bora, porra. Tô filmando, caramba. Hã? Caramba, essa aí. Quase subiu. A gente tem recatrato. Sim, vou atrás do outro. Ah, os meninos brutos aí, ó. Pode vir, mas trava a sapatilha, hein. Olha aí o tamanzinho dela. Bora, vai. Pana, tá filmando aqui, é, bai. Porra, mas não finge. É isso aí, porra, mas não finge. Pode filmar. Já a galina faz um bruto, não, Quente? Uma hora a gente... Pô, essa daqui aí é a do Henrique? É, pô. Tem que tentar, pô. Cadê? Tem que não subiu, eu, hein. É massa, com uma garra barra aí. Só aí você que não subiu, mas você quase subiu. Essa aí já tá acostumada a não subir. Aê, beleza. Não, é, Fernanda. Essa daí já tá acostumada a não subir. Já, ela já... Vai dentro. Tudo, p***. Só tava na média. Opa, sai na... Filmagem aí, valeu. Oi. Vai de novo, Quente? Vou tentar. Então falou. Vou esperar, hein. Vem. Vai lá da curva, Fernanda, pra subir bonito. Aê! Aselera! Aê, 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 agora vai. Aê, caralho. Aê, vai, vai. Vai que dá, vai que dá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai pro chão. Que é isso? Vai, vem, Quente. Vem, Quente. Vem, Quente. Vem, Quente. Vem, Caverna. Ai, o trouxa quase caiu. Aê, vai, vai, vai. Aê, a bruta. Aê, doido. Tem uma árvore no meio. Muito bem. Tchau. Tchau.